Bom dia para os ouvintes e notas dos espectadores. Bom dia para os ouvintes e notas dos espectadores. Bom dia para os ouvintes e notas dos espectadores. Bom dia para os ouvintes e notas dos espectadores. Bom dia para os ouvintes e notas dos espectadores. Bom dia para os ouvintes e notas dos espectadores. Obrigado. 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 Obrigado.